Música Sou o Gabriel Farrel, fundador da Bordelenha. A Bordelenha hoje é o Monte Sua Pizza Delivery. Além de fornecer uma experiência muito bacana para o nosso consumidor final, ter uma marca que converse com ele de uma forma que ele olhe para a nossa marca e crie identidade com isso. Porque a gente acredita que além do cliente ter que consumir o nosso produto, ele tem que se identificar com a gente, bater no peito para ser mais um embaixador da nossa marca e divulgar a nossa marca para as outras pessoas. É um desafio sim, apresentar a Bordelenha para os sharks e mostrar o diferencial da Bordelenha, porque querendo ou não é um restaurante de pizza, né? Só que com a pandemia, com o mercado de delivery crescendo tanto, e a gente tem um conceito de ideia muito forte, a gente tem um produto muito forte, e tem uma ideia de expansão muito forte, muito bem consolidada, e a gente sabe muito bem como quer fazer isso. Eu acho que a gente tem grande, na verdade é 100% de chance de a gente receber esse investimento. Hey ho, tubarões! Meu nome é Gabriel Fahel, tenho 27 anos e sou fundador da Bordelenha. Primeiramente, para vocês conhecerem um pouquinho mais da experiência Bordelenha, eu vou pedir para vocês montarem a própria pizza de vocês. Para isso, basta ler o QR Code que está ao lado, por favor. Ele é um cardápio nosso reduzido, e os ingredientes é por conta de vocês, sua pizza, suas regras. E é para escolher os ingredientes que vocês querem mesmo, porque vocês vão comer essa pizza ainda hoje. Há exato 5 anos atrás, lá estava eu, seguindo a carreira de mais um jovem de sucesso, fazendo engenharia na Federal Fluminense, e agradando a todos os meus familiares, que sempre apostaram tanto em mim nessa jornada chamada vida. Foi exatamente nesse momento que eu vi que eu agradava a todos, mas não estava agradando a mim mesmo. Então deixei minha vida, minha empreendedora falar mais alto, e decidi começar por onde eu tinha algum tipo de conhecimento, que era a pizza lenha, que a gente sempre fazia nas casas dos meus familiares no sítio. Aproveitei a onda de food trucks que dominava o Rio de Janeiro e abri o primeiro buffet de pizza lenha itinerante. Em 2019, abrimos a primeira loja própria com foco em delivery, mais uma vez com a ideia de custo de investimento inicial baixo. Em 2020, abrimos duas franquias, e em 2021, vamos faturar 2 milhões e meio. Estou pedindo 300 mil por 20% de participação na Bordelenha e 200 mil por cento de energia minha nesse negócio, porque eu vivo isso realmente. Gabriel, é o seguinte, você é carioca assim como eu, né? Onde é que essa tua loja está instalada hoje? A gente tem uma unidade em Botafogo, que é a matriz própria, e as franquias, uma é na Tijuca e outra na Barra. Como que você enxerga a concorrência? Sim, no mercado no Brasil, onde fatura 22 bilhões de reais, não tem como não abrir o olho de todo mundo. Mas a gente é mais como os grandes do fast food de hambúrguer. Tanto que a gente tem a promoção de duas pizzas a partir de R$25,90 todos os dias. O seu nicho é mais popular? Não popular. Como as grandes redes de fast food, eles pegam tanto a alta classe quanto a classe... Ah, você está democratizando aí, vai. Eu estou popularizando o monte de sua pizza. Conta pra gente um pouquinho como é que está o resultado de uma franquia. Então... Não precisa ser nem a melhor nem a pior, a média. Eu posso falar as três. A matriz, que é a borda de linha Botafogo, esse mês vai faturar R$100 mil, deixando uma margem líquida de 18% disso. Tá, mas e o franqueado? Eu vou te falar. A da Barra, ela está faturando em média R$68 mil. Está deixando uma margem líquida... Que lugar da Barra que você está, mano? Desculpa. Oi? Que lugar da Barra que está? Atrás do Guanabara. Atrás do Barragarra. Tá. Ela está deixando uma margem líquida de 11%. Oi? Eu moro ali. 11%. 11%. De R$60 e R$6. R$66. E a nossa loja da Tijuca está faturando em torno de R$45 mil, R$48 mil e está deixando uma margem líquida de 8%, 9%. Elas estão em período de maturação. A da Tijuca abriu em novembro de 2019. Tá, e o franqueado paga o quê para você como franqueador? Então, o nosso royalty, ele não é um royalty convencional, ele é um royalty escadinha. Ele vai de acordo com o faturamento do franqueado. A gente acredita que naquele primeiro ano que ele está maturando a sua loja, não tem como você vir com um royalty de 6% para cima dele. Tá, e qual é o seu modelo de cobrança, então, no primeiro ano? Em relação ao faturamento. De 0 a 10 mil é 1%, de 10 a 15 mil é 2% e assim vai até chegar... Ah, você faz escalonado, né? É. Quando que chega a 6%? A partir de 60... Gabriel, você pediu a pizza, eu estou com fome, eu acho que negociar de barriga cheia é melhor. Deve estar chegando aí. Olha lá, chegou, chegou, chegou lá. Do rio para cá, veio rápido. Opa! Então, veio voando. Olha aí, ó. Queria te fazer uma proposta aqui, tá? Já? Deixa eu experimentar a pizza. Puta, que bom! Calma aí, calma aí, cara. Caralho! Só quando passou o cheiro aqui, eu já senti que a pizza é boa, cara. É comer com a mão. Gabriel, come com a mão. Antes da proposta, eu quero te dizer. Então, tem um guarda-napinho, tem um guarda-napinho aí. Ah, tá bem. Uma parada. Eu me identifico muito com a sua história, velho. Eu acho muito maneiro. Eu parei de estudar na sétima série, não sei se você sabe. Eu larguei a escola também. Não, eu sofro de hiperatividade. Hoje eu falo mais devagar porque eu me controlo muito. Fiz fono muito tempo porque eu não... Eu gaguejava que eu sou muito hiperativo. Que nem você que vai ser pulando, sei lá, em cima. Eu gosto da tua energia. Gosto da história do self-made ir lá e fazer. Cara, eu gosto muito. Me identifico com a tua história. Fui morar em Los Angeles, velho. Com 300 dólares no bolso. Arrumei meu primeiro trampo de garçom. Durei duas semanas como garçom. Entrei pra pizzaiolo. Em três meses... Tô te contando a parada pra você entender que é a raça que faz a parada. Em três meses eu peguei todos os cortes das massas, os tempos das carnes todos e assumi como chefe na maior bakery da Califórnia, no centrão de Hollywood. Eu fiquei dois anos lá trabalhando nessa parada. E ver você fazendo assim por conta, ver o gás que você tem, o tesão que você tem na tua marca, me identifica muito, eu me identifico muito com você. Eu botei dinheiro pra caceta já desde que eu cheguei aqui, então isso não tá me dando um negócio, mas eu sei o mesmo, estamos no esquema aqui. Deixa eu fazer a proposta. Eu, obviamente, só entro em negócios aí que eu consigo visualizar a expansão, no mínimo, no Brasil todo. A gente tem algumas marcas que já estão no mundo todo, por um acaso. É a saída no mundo inteiro. Muita coincidência, o Felipe Tito é franqueado nosso numa marca, inclusive no Arizona. Abri duas no Arizona agora. Beleza. E aqui no Brasil ele tem mais três franquias nossas também, então tremenda coincidência, viu, Felipe? A gente se encontra aqui. Deus mora nas coincidências. É. Então, quando o Felipe comentou agora que ele já foi pizzaiolo, eu acho que rola, além dele ter uma tração muito forte na mídia social, essa história dele ter sido pizzaiolo me chamou atenção aqui também pra algo que vai ser importante pra gente tracionar na largada aí. Então, a minha proposta, eu preciso de 50% do negócio, tá? E eu preciso de 50% do negócio. Nesse 50% eu vou me compor com o Felipe Tito, queria convidá-lo a participar desse negócio junto comigo. Aceitíssimo. Já de primeiro. Eu vou cuidar de toda a formatação, expansão. A gente vende em média 500, 600 franquias por ano, tá? Você faz ideia do tamanho que esse cara é do negócio da franquia. Você sabe o que você faz ideia. Deixa eu repetir o nome. Deixa eu repetir o nome pra você. A gente vende entre 500, 600 franquias por ano, tá? Isso já nos últimos 5, 6 anos. Então, eu acho que tem um negócio bem interessante aí. Por óbvio, eu queria justificar que esse 50% é porque a gente vai se envolver, vou te colocar time. Pelos mesmos 300 mil. É, pelos mesmos 300 mil, mas queria te deixar tranquilo, se você precisar de mais capital, não vai faltar porque a gente vai capitalizar a empresa. É porque como o investimento inicial é muito baixo, às vezes vale a pena fazer o investimento maturar a hora de vender mais caro. Eu queria te garantir que você não vai precisar de mais dinheiro, mas se você precisar, não vai faltar, tá bom? E sem diluição. Vamos botar 40%, 20% pra cada, pra eu ter tesão no negócio pra caramba mesmo. Deixa eu te falar uma parada. Se o quanto você vai ter de percentual, vai comprometer ter um tesão, a gente já tá fora. Eu quero ter um tesão com 10% ou 90%. Não, tô 100% de tesão. Primeiro ponto. Mas é porque eu vou estar diferente. Segundo ponto, mano. Como eu falei, eu tenho uma participação numa empresa de polipropileno, a gente faz com tijolo reciclável, a gente faz os containers. A gente pode formatar um container onde você precise somente do espaço físico, que nem minha loja da Oak, lá da Granja. Um espaço físico de 50 metros, eu monto um deck, boto um container, seu forno é elétrico, mano. Eu posso botar isso em tudo que é lugar. Você pode virar quiosque, entendeu? Só que com a expertise dele, no nicho de franquia e com a minha tecnologia pro container e o que eu vou fazer no marketing, menos de 50% não existe. Não existe? É só a proposta. Não existe. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tá fechado? Tá fechado. Não, caralho. É isso, mulher. Aí. Vamos ganhar. Terminando pizza. Terminando pizza. O ano passado, o ano passado, o empreendedor demorou cinco minutos pra decidir e perdeu, tá? Não, eu fui rápido. Esse negócio vai invadir o Brasil todo. Você foi esperto pra caralho. Você come quente, meu irmão. Não perdeu o tempo não, você tá certo. Mas nem vai ouvir a proposta. Gabriel, você é muito louco, mano. Você nem escutou a proposta de ninguém. Eu queria ser minhas atos nesse começo, já, bro. Não, você tá certíssimo. Eu já tava no ser minhas atos em tu por causa do marketing isso aqui, porra. Não escuta ninguém, não. Tira a proposta aí, meu irmão. Tira a proposta, não. Tira a proposta, não. Tira a proposta, não. Tira a proposta, não. Tira a proposta aqui, porra. Gabriel, você é demais, mano. Você merece pra caralho. É o último, porra. Obrigado. É o último, porra. Gabriel, aí. Eu tenho contato. Calma, calma. Vai, vai. A gente já fala com você. Vai, vai, vai. Pegamos um doido pra ser sócio. Isso aí é o seguinte. Bota o freio. É isso, tem que botar um cabresto nesse moleque. Uma jaulinha, uma jaulinha aqui do lado, tranca o peão ali. Gostou desse vídeo? Então dá aquela curtida, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada do Shark Tank Brasil.